Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Dakota Monteiro e hoje eu vou fazer um react do sétimo episódio de Caravana das Duegues, como vocês sabem o react completo com mais de uma hora tá disponível apenas para os apoiadores se você tem interesse de ver inteiro, se você tem interesse em manter o canal vivo, se tem interesse em manter a área brasileira viva por favor, considere apoiar o canal e não se esqueça também de me seguir aqui, me seguir em todas as redes sociais de se inscrever no canal, de ligar, de... enfim... Ah, e compartilha pra todo mundo esse caralho, você sabe como funciona o negócio enfim, vamos começar, essa semana aparentemente é impersonations, aparentemente elas vão ter que fingir ser celebridades, eu estou ansiosa por um episódio bom, depois de todo o negócio meio pesadinho que aconteceu na semana passada, né? Então vamos lá Uh, o que que é isso? Passada A Xuxa A Xuxa com uma bota branca bem Xuxa mesmo Um vestido que parece uns azulejos azulejos portugueses mas deve ser uma referência à coisa de São Luís e... Não gostei... Tá, deixa eu ver Não gostei dessa peruca não Não... Hum... Não gostei dessa peruca não Assim, gosto que é a Xuxa e tá usando duas Maria Chiquinha mas parece... Parece aquelas perucas de anime que vendi em meados de 2010 2011, por aí, sabe? Com as chuquinhas já prontas O que que gostava? Sabe? O que que gostava? Pegar uma lace azul fazer um penteado fazer as duas chuquinhas Ô amiga Sabe? Uma franjona de nylon Olha Parece eu chegar muito perto do negócio o cabelo vai derreter Jesus Beijo, Xuxa Te amo Se tem três vagas pra final significa que já tava planejado no negócio uma eliminação dupla? Porque se a Chandelle não tivesse sido exposta no episódio passado teria cinco drags nesse episódio Aí ia ser duas pessoas eliminadas? Ia ficar um top três? Já tava programado então? Tá programado então? Porque não acho que eles tipo, laparam um episódio extra pra poder caber no... Sabe? Sabe? Tem um... Esse close é o primeiro passo pra final Essa lace tá um pouquinho escura, hein? Hein, dona Ícaro? Ei, ai, hein? Daqui a pouco você vai ser expulsa por black lace Olha os lookinhos É, tá meio final de temporada Parece que o conceito era um pouco mais livre do negócio Não entendi qual que era Não sei o que que unifica esses looks A Gaia tá impecável Amo esse blazer Amo essa saia Amo o cabelo Assim, perfeito Eu usaria esse look Outro cabelo, né? Usaria um afro Da cabeça Da testa aos pés Eu usaria ele inteiro A Helena Não entendi muito bem Esse terninho Parece que não serve muito bem nela Tá vendo? A ombreira Parece que tá um pouquinho pra trás do braço dela O punho tá mais pra baixo Também parece que é um pouquinho pequena E por ser a Helena Eu achava que ela ia usar uma coisa um pouquinho maior A Desirê Tá parecendo a Whiteface Nunca vi a Desirê Com peruca coita Nunca vi essa bicha Com peruca coita Do nada Ela decidiu usar aí Mas amo o vestido Uma pelúcia A Frimes Eu não peguei Como aceito Porque é tipo Um look de piriguete Mais com blazer Será que o negócio Alguma coisa precisa de blazer? Alguma coisa de De Sei lá Empresária Não sei Rita Norrante Esse terninho Esse talherzinho Da Rita Tá impecável Lindo, lindo, lindo Esses detalhes Aqui do ladinho Belíssimo Essa peruca A gente não comenta Tá belíssimo O terninho Lindo Eu lembro de uma época Que eu tava na escola Que tinha todo esse rolê Do Bumba Meu Boi Da gente tinha aprendido As culturas brasileiras E tal Aí eu não sei Se eu não tinha Entendi Não Não, lembro Lembrei Era pra fazer O que a professora Tinha pedido Ou você fazia Um Bumba Meu Boi Um bonitinho Assim, pitico Uma maquetezinha Uma esculturazinha Um projetinho Sei lá Ou você podia fazer Uma roupa de Bumba Meu Boi E eu Sendo a bicha insuportável Que eu era Eu decidi Fazer uma roupa De Bumba Meu Boi Então o que eu e minha mãe A gente se juntou Pra fazer Ela pegou um lençol Pra colocar por cima Do corpo inteiro E colocou as patinhas Nas quatro pontos Do lençol Pra poder ficar No corpo inteiro E uma máscara Então eu colocava O lençol por cima Do ombro do corpo Andava assim Quase de quatro Curvado pra frente Com a máscara De Bumba Meu Boi Aí o que aconteceu Que quando a gente volta Quando a gente tem 27 anos Agora a gente entende Eu fui a única bicha insuportável Que decidiu fazer A roupa de Bumba Meu Boi Porque todo mundo Preferiu fazer O que dava menos trabalho Aí aproveitando Que eu era a única bicha insuportável Com roupa de Bumba Meu Boi A minha professora Decidiu falar Tipo assim Ai vamos fazer o negócio Então Pra juntar toda a turma Sei lá Da terceira, quarta série E fazer o negócio De Bumba Meu Boi Aí tipo A professora Dando texto De não sei o que Do Boi Encantado Etc E eu Tentando fazer O meu melhor Pra interpretar Dando né As voltinhas de Boi No meio da escola E as crianças Quando eu chegava perto As outras crianças No caso Quando eu chegava Meio perto da plateia Sem querer Elas me davam tipo Um murro Elas me davam uns murro Na perna No braço No ombro Era ótimo Adorei assim Uma ótima experiência Isso não faz sentido Isso não faz muito sentido Por quê? Por quê Que uma pessoa Vai ganhar Tem duas partes Do episódio A pessoa ganha A primeira parte só E já tá imune Pra sempre Já tá no negócio E se ela fizer cagada E se ela fizer bosta Ela vai pro top 3 Assim Ai foda Você fez cagada Mas tá ótimo Não tem problema Aí tem a chance De alguém que vem Vai A Rita fala bem Né menina Ela é assim Eu sou apaixonada Ela sabe falar bem Ela sabe instruir as pessoas É tipo assim Muitas vezes Não tô falando do caravana em si Mas qualquer reality De show em geral Chama uma pessoa Pra tipo Ai você vai ajudar as pessoas A pessoa não sabe Muito bem o que ajudar Fala qualquer coisa Tipo assim Ai Confia em si mesmo Divirta-se Esse tipo de coisa Ela dá uma instrução Muito clara Do que é pra fazer Você é engraçado Então seja engraçado Se não é engraçado Não seja engraçado Você vai rimar Rima tudo Não vai rimar nada Chique 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 Eu não entendi Isso é apresentação Ou é só um ensaio Porque tá mostrando Os erros das pessoas Elas tinham uma chance Só de fazer as coisas Ou a parte da uma hora Incluir ensaio O quanto que O quanto que é importante Mostrar esses erros pra gente Enfim E é isso galerota de casa Se você quiser fazer parte Da nossa família Frente em contato com a gente E vamos curtir o seu jogo Do bonitinho Para tirar o bacão Ai Achei too much Achei too much Achei que ela tentou fazer Esse personagem Que abre tanto a boca Acabou distraindo um pouco Da informação Eu não lembro muito Do que ela disse Eu lembro só Que ela ficou Parece que a Gaia foi a que mais errou Pela edição Parece que ela foi a que mais errou Mas eu não tô entendendo Acho que tipo Na tentativa de fazer humor Elas tão encarando A personagem De apresentadora Ao invés de ter Tipo uma piadinha Escrita Sabe Então ao invés de ter tipo Vou entregar Essa mensagem De forma engraçada Tipo Vou entregar a mensagem E a pessoa Que vai entregar a mensagem Vai ser uma pessoa Excêntrica Uh E tipo Fica meio Perdidinho Peraí Ele vem na energia Contagiante Do sotaque de Eu amo que tipo As pessoas erram Elas pedem desculpas A Helena não Ela erra E ela tipo Errei Vou embora Mas Mônica Tiro no pé Fazer coisa rimando Hein Você podia fazer Tipo Guarda as mensagens Que você tem que falar E taca Sabe Se der um erro Lá no meio Você improvisa Agora Se tiver que rimar Você se dá O dobro do trabalho Para fazer as coisas Porque pelo que Tá mostrando É tipo Você tem chance De errar E eles vão E eles editariam As partes de erro Para mostrar A mensagem completa E ver quem Transmitiu melhor Mas eles estão mostrando Para a gente Os erros Que elas cometeram E se todo mundo Cometeu erro Se ninguém chegou lá E fez da primeira vez Parece que todo mundo errou Deserrei Aí ela está falando Que ela passou do tempo O negócio era para ter Um minuto Se era para ter um minuto Tinha tempo de errar O texto inteiro Tinha que ter um minuto Qual que é A versão final Tinha que ter um minuto Teve ensaio Teve antes Teve depois O que que conta Como é que eu vou saber Que ela passou do tempo de um minuto Tinha contagem na tela Não lembro Ah Amazon Me ajuda A te ajudar Gata Você estava perfeita Sua dublagem Estava incrível Sua Meio se fala Do seu figurino Mas o que faltava É exatamente aquilo Que você procura tanto Para esconder Que são as falhas A sujeirinha Esse errato De reality show Essa aí é uma conversa Típica de Pouso e Grace Você é perfeita Mas falta falhas Falta o sujo Falta essa coisa O público Se relacionar com você Falta você dar um tropeço Aí erra no palco Vê se Comete o erro no palco Vê se as pessoas Vão falar Nossa Me identifiquei tanto com ela Na hora que ela errou Mas nada As pessoas vão gritar assim Vai embora Filha da puta Ai como erra Desgraçado A Xuxa Ela é tão Encorajadora A menina fala Ai eu nunca fiz Ah meu Deus Lá vem Lá vem merda Lá vem essa Que é a Frames ainda Lá vem essa feia Fazer cagada Que é agora É isso Eu peguei a roupa mais icônica Dessa pessoa Que é a que representa Porque é essa pessoa Essa pessoa Essa pessoa Fala logo Ai que inferno Desse mistério do caralho Elas podiam ter falado No começo Saiu do negócio Saiu do close Do primeiro desafio Já fala Vou fazer essa pessoa Ai toda a discussão Antes da apresentação Podia ter sido Sobre por que Que faz essa pessoa Uma boa escolha Por que fazer essa pessoa Uma má escolha Por que fazer essa pessoa É um desafio Em vez de ficar no nhenhenhente É uma amiga Eu sei Tá Não é querendo Porra Desculpa Vocês estão assistindo As vezes vocês fazem parte do negócio Sabe Beleza Amo vocês É importante Essas discussões Que vocês tiveram entre vocês Essa relação que foi construída Antes de vocês Mas eu quero saber da competição Eu quero saber do que vai acontecer Agora chega aqui ó 49 minutos do episódio 26 e 14 O negócio Ainda tá lá Porque essa pessoa Essa pessoa Essa pessoa Ai Nossa mistério Chato Não quero surpresa Fala logo Carmen Sandiego Onde está o Wally Inferno Kadosh 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 Tô Eu vou falar Kadosh 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 Uh Que A 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 Delas Vai fazer Acho que Quase Todas Vai fazer Essa Personagem Pela Primeira Vez Na Vida Pelo Que Foi Dito E a Prática Leva Perfeição Praticou Em casa Praticou Uns Meses Antes de Vem Pra Cá Então se Você Praticou Você Vai Estar Perfeita Nesses Dias Meses Semana Que Você Praticou Gente Peraí 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 Calma A Desirrela Não é uma bailarina Profissional Mas ela também Não é uma pessoa Sem consciência Corporal Nenhuma Sabe É Gretchen É Um É Um Reboladinho Calma Peraí Meu Deus Ela Tem Pernas E Ela Sabe Movimentá-las Cabeça No chão Vai explodir Cadê Você Reconsegue Levantar Os Bratos E Reboladinho Bi 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 O que Que Aconteceu Desirre Tá Desirre É Lapada Bicha Desirre É polida Já Desirre Tem 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 Tempo De drag Já Pra Deixar A peruca Cair Alguma Coisa Aconteceu Porque Na hora Que caiu Tinha Que Tinha Toquinha Por Baixo Que Toquinha Saiu Não Tinha Fita Não Tinha Um Grampo Não Tinha Nada O Que Que Aconteceu Minha Amiga Desirre Beque Que A peruca Saiu Inteira A peruca Saiu Inteira Assim Ela deu Uma Cambalhota Primeiro Se a peruca Não tava Presa Pra Que Da Cambalhota A peruca Hum Aí tipo Não tem O que Fazer Não tem O que Fazer Ela saiu Do palco Pra conseguir Colocar A peruca Do zero Porque Ficar Tentando Colocar A peruca No palco É pior Ainda E Tá Imune E Tá Direto Na Final I Espero Que Tem Alguém Pior Hoje O grupo Diz Que Mais Confiante Estar No palco Mas Deserretar O capeta Também Em 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 Tanto Aprengue Do Cabo De Tô Muito Passada Esse Tipo De Impersonation É Muito Difícil Muito Mais Difícil Porque Você Pega Uma Pessoa Que Tem Uma Energia Um Pouco Mais Alta Uma Pessoa Que Faz Coreografia Que Faz Etc Você Consegue Pegar Coreografia Imitar Etc Agora Marília Era só Uma Cantora Sertaneja Que Cantava Sabe E Ela Pegou Caracterização Os Maneirismos Da Pessoa No Palco E Fazer Uma Performance É Muito Arriscado Assim Tipo Dentro Desse Momento Da Tão Contida Tão Tão Bem Feita Passada Uff Acho Uma Escolha Tão Pouco Ousada Sabe Porque Eu Eu Não Talvez Seja Impressão Minha Eu Não Sei O Que Eu Eu Não Sei O Que Separa A Luisa Sonza De Qualquer Outra Artista Pop Sabe Eu Acho Que Tipo Essa Mesma Caracterização Podia Ser Usada Dançando Uma Coreografia Da Pabllo Vittar Por Exemplo Eu Nem Criticando A Capacidade Da Frime De Caracterização É Mais A Escolha Da Pessoa Gente Tô Arrepiado Passada A Bicha cobriu Todas as tatuagens Todas Ela poderia ter escolhido uma pessoa que ela tipo Cobre o corpo todo Não Ela escolheu uma pessoa pelada Cobriu todas as tatuagens com maquiagem Depois colou Eu acho que isso é pelo colado Não acho que isso é coisa desenhada no corpo Tipo De primeira Parece uma coisa Tipo Ah Ela ficou pelada E E fez uma cara branca Mas é um comprometimento Uma caracterização muito grande E a interpretação Corporal Facial Muito boa Muito 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 Boa Tá Vou ser advogada do diabo É Tá difícil Porque Tipo A maioria Todo mundo que tá Na competição É tipo gente que eu converso Que eu gosto Mas Eita Eu Da Cota Monteiro I approve this message Eu apoio essa mensagem Eu acho Que a escolha De Luísa Sonza É Mais Um Do que Uma peruca caiu ou não 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 sei Talvez Porque uma coisa É um errinho técnico Tipo O que O que Que a Desiree Precisava ter feito Pra essa performance ser perfeita Colocar Grampo na cabeça O que Que a Frames Deveria ter feito Na minha opinião Escolher outra pessoa Nada contra Luísa Sonza Nada contra a Frames Ela fez uma boa performance Mas eu acho que foi uma escolha safe Na minha cabeça My It's my opinion Agradeça Vencer o close Porque senão Você seria eliminada Hoje Pelo erro Que você cometeu E sabe que cometeu Agora Eu não vou reclamar De mais nada Mas é um Hum Né Vocês inventam A imunidade Vocês inventam A imunidade A na hora que a pessoa Faz cagada E não pode ser eliminada Aí vocês reclamam com ela Você que inventou Esse pego Gente Vocês inventaram Esse negócio Estava escrito Estava escrito Nas estrelas Meu amor Que isso podia acontecer Foi uma escolha De vocês Não é pra Enfiar o dedo Na cara da Desirê Não Nunca mais reclama Na vida Se você não Pender essa peruca Direita Vocês que deram Mãe Deixou a menina em paz Você Helena Você está Na final Da nossa caravana Pegando Helena Não tem como ela sair Não tem como ela sair Não existe a possibilidade de sair Muito bom o que a Friday chegou no final Porque eu amo muito a Friday Mas uma coisa que fica na minha cabeça é É difícil não ser planejado Quatro pessoas dentro da final É difícil Aí fica a minha pergunta Se havia possibilidade Se havia possibilidade De haver um top 4 Como na verdade Semana passada Duas pessoas foram Foram eliminadas Uma foi expulsa E a outra foi eliminada Então tipo Duas pessoas foram eliminadas No mesmo episódio Então eu acho Se uma pessoa não tivesse sido expulsa Nesse episódio Eu ter cinco pessoas Uma ia ser eliminada E essa é um top 4 E o que que fica na minha cabeça Apesar que eu estou muito feliz Pela Frames Ter sido salva E pela Desiree Está imune Eu fico pensando Então Então a Ravena Não precisava ter sido eliminada No episódio passado Então Episódio passado Uma pessoa já tinha sido expulsa Matematicamente De organização de produção Então Ou será que duas pessoas Iam ser eliminadas hoje É isso que não A conta não bate Também não Maravilha Eu errei E eu vou seguir errando E eu vou errar várias vezes Porque pau no cu de você Enfim Ó Tô louca pra ver essa reunião Quero ver Gente comendo o cu de racista Com farinha Não tô nem aí Enfim meninas O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido até o final Você que é apoiador Muito obrigado por apoiar E ver esse vídeo gigantesco com a Tata Meu Deus Que prazer estar aqui com vocês O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido Não esqueçam de curtir o vídeo De compartilhar com seus coleguinhas Que estão assistindo o Caravana das Drags De me seguir em todas as redes sociais De se inscrever no canal De ligar o assine Pra não perder nenhuma notificação Eu tenho Um editor Que é o editor Oficial desse canal Que é o André E a gente só consegue manter o André Porque tem um Apoia-se Muito obrigado Quem apoia Considere apoiar o canal E Dinheiro do Apoia-se Também vai ser investido Pra trazer Coisas maiores E mais interessantes Pro canal Então Não parem de apoiar Porque vai vir bastante coisa Por aí Viu A ideia é que tenha Coisas cada vez maiores E melhores Produzidas Com a graça do Senhor Muito obrigado Tchau 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 Tchau